Olha, desde o mês passado tem uns ônibus diferentões do transporte coletivo circulando do terminal Bandeiras ao Isidória. Quem consegue fazer uma viagem neles sai bem satisfeito. E por isso que os passageiros querem mais ônibus elétricos sem ser no período de testes, rodando nas outras linhas também. Mas por enquanto vai ser preciso esperar a substituição da frota atual deve durar pelo menos até 2025. A Maria espera no terminal Bandeiras pelo ônibus que faz a linha 025 até o Isidória. A vontade é de voltar para casa em um modelo elétrico. É, são poucos, né? Podia pôr mais, né? Mas como são apenas dois rodando em período de teste desde o mês passado são poucas as viagens que coincidem com o percurso do ônibus novinho cheio de tecnologia mais confortável e acessível. Uma das vantagens é o degrau da gente subir, né? O degrau não tem aquela... você tem que subir, descer, tropeçar e cair, né? E assim, é bem confortável, né? Tranquilo. É muito bom, eu gosto. Por enquanto os testes estão sendo feitos na linha 025 que liga o terminal Bandeiras via TM3 até o Isidória. A substituição dos ônibus convencionais pelos elétricos devem acontecer ainda no segundo semestre desse ano começando pelo rei Chuaianguera e o total deve ser feito até 2025. Como esse tipo de veículo não gasta combustível há uma expectativa de redução no preço da passagem. É, mas essa informação de diminuir o preço da tarifa não foi confirmada pela CMTC e até acontecer a substituição total da frota serão necessários pelo menos dois anos ainda. São 56 viagens, uma média de 2.500 passageiros que utilizam desse ônibus. O objetivo inicial é fazer uma operação no Eixanguera totalmente com ônibus elétricos, tá? E depois isso também ir para o BRT e a gente ter os corredores, né? Com os ônibus elétricos. Os veículos têm 15 metros com capacidade para 100 pessoas sentadas e em pé. A autonomia é de 250 quilômetros e os passageiros ainda podem contar com carregadores e ar-condicionado. Ele é confortável, as poltronas confortáveis, tem ar-condicionado e acima de tudo não queima óleo, né? Não vai poluir o meio ambiente. Ele é muito bom, é silencioso. A esperança do passageiro é que os ônibus elétricos cheguem trazendo não só tecnologia, mas também o fim da superlotação e condições precárias de boa parte dos antigos. Se vier atuar desse jeito aí, fica bem melhor para nós. Ele é espaçoso, né? Ele é confortável. Eu, pelo menos, particularmente, achei muito bom. Quem dera que pelo menos a metade da frota fosse deles.